Você bateu na barriga Olha o que eu vou fazer pra você ficar me olhando Vou relaxar, vou relaxar, vou relaxar Sentando, vou relaxar, vou relaxar, vou relaxar Sentando, vou relaxar, vou relaxar, vou relaxar Sentando, eu tô cansada, eu tô cansada de ficar Dançando, eu tô cansada, eu tô cansada de ficar Dançando, vou relaxar, vou relaxar, vou relaxar Sentando, sentando Olhando pra sua cara, te xingando e depoixando Olhando pra sua cara, te xingando e depoixando Sou mais abusada e meu amor de bar passando E a mulherada do pai vai sentando e relaxando Vou relaxar, vou relaxar, vou relaxar Sentando, 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 vou relaxar, vou relaxar, vou relaxar Sentando, vai... ... ... Senta bem devagar, senta bem devagar O K9 ta cantando, hoje eu não canto pressa Para todas as meninas, mas que posição é essa? Senta bem devagar O K9 ta cantando, hoje eu não canto pressa Para todas as meninas, mas que posição é essa? Senta bem devagar 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 Senta bem devagar